Fala negado, eu sou o Luskas e seja bem-vindo pra mais um vídeo E mano, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente pro canal Eu tô aqui com um vídeo que eu não sei se vai demorar, se vai ser rápido, se vai ser o que for Mas, é o seguinte, olha Eu tô aqui no Minecraft, que eu acho que é avaliar E, mano, eu não posso achar água Se eu achar água, o vídeo acaba, tá bom? Se eu achar água, o vídeo acaba Deixando sobrevivência, deixando a média Ó, se eu achar água, o vídeo acaba Pronto Também aqui comandos não, rei de jogo, não Hum, cara, mano Eu não sei se esse vídeo vai demorar até isso pra não ficar com barco Só sei que eu não posso achar água Não posso Ou seja, provavelmente esse vídeo vai demorar 10 segundos pra acabar Então eu deixo seu like e compartilha os adeus, enquanto eu posso falar Eu vou pedir que eu vou me diga no meu meu seu like e compartilha os adeus Eu vou ficando por aqui, né? Porque eu tenho certeza do que eu vou encontrar Porque eu sou o big sortuza lequinha Eu sou muito sortuza lequinha Sabe como é que ele é lequinha? Mas de que, é, bora aí que não, né? Já estou preparado pra terminar o vídeo Porque eu sei que vai acabar E se, essa é a ideia mais olímpica na coisa que você vê no YouTube Oi Olha o pichão Oi porco Tá valendo muito, mas tá bom Deixa eu abaixar um pouquinho a regularização, antes de tudo, né? Andar um pouquinho mais O vídeo Calma Mano, eu vou tentar andar assim Pra não achar água, velho Calma, deixa eu pegar essa madeira A coisa principal do Minecraft é pegar madeira Vamos lá Madeira Certo Madeira Bem que você podia ter uma vila, né, mano? Enfim Bora Terminando aqui Mano, meu vídeo já está maior que do Fox Meu vídeo já está maior que do Fox Tá bom? Ahn Ahn Beleza? Pega aqui, vamos aqui Papá Ô caramba É isso aqui É isso aqui Beleza A gente pega isso aqui E lá Eu acho que eu nem ia fazer as coisas aqui Mas Haha